O Botafogo ainda não conseguiu repetir na Sul-Americana, o desempenho avassalador que vem apresentando no Campeonato Brasileiro, até porque poupou alguns titulares em muitos jogos. O comentarista Júnior detectou uma mudança natural de motivação para disputar o certame internacional. A Copa Sul-Americana é importante para o Botafogo, mas a prioridade é o brasileiro, até pela vantagem que conseguiu, inconscientemente muda um pouco o clima, a motivação. Não que não esteja dando importância para a Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro é a prioridade para o Botafogo. A atuação não foi naquela pegada até pelas circunstâncias, observou o Júnior no programa Seleção Sport TV. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí Obrigado.